Estar assistindo a gente Mandar pra todo mundo do grupo intercâmbio Eu não sei, eu não lembro do nome de todo mundo Meu amigo José, é o mestre em música lá do grupo Um abraço a todos vocês Meu amigo Hamilton Meu amigo Belmiro, lá em Minas Gerais O homem que acorda cedo Pra tirar o leite da vaca Pois é Deixa eu falar com o maestro Dene